Vamos resolver aqui uns problemas usando a propriedade distributiva. A propriedade distributiva diz-nos que, se tivermos, por exemplo, A vezes B mais C, para multiplicar A por isto, teremos de multiplicar A por estes dois números. Então, isto ficará A vezes B mais A vezes C. Não será apenas A vezes B e depois só somamos C. E isso faz todo o sentido. Se tivéssemos 5 vezes 3 mais 7, para resolver isto usando a ordem de operações, diríamos que isto é 5 vezes 10. 5 vezes 10, que é igual a 50. E sabemos que esta é a resposta certa. No entanto, se usarmos a propriedade distributiva, isto é igual a 5 vezes 3, que é 15, mais 5 vezes 7. Ou seja, 35. E 15 mais 35 é, sem dúvida, 50. Se multiplicássemos apenas 5 por 3, o resultado seria 15. Ao somarmos 7, obteríamos uma resposta errada. Para multiplicarmos 5 por isto, temos de multiplicar ambos os valores por 5, pois estamos a multiplicar a soma destes valores. Bom, vamos aplicar isto a uma amostra destes problemas. Comecemos pelo A. Temos 1 meio vezes x, menos y, menos 4. Multiplicamos 1 meio por estes dois. Ficamos com 1 meio de x, menos 1 meio de y, menos 4. E já está. Vamos resolver o C. Temos 6 mais x menos 5, mais 7. Aqui nem há necessidade de aplicar a propriedade distributiva. Podemos retirar os parênteses. 6 mais isto é o mesmo que 6 mais x, mais menos 5, mais 7. Ou também podemos ver isto como 6 mais x, menos 5, mais 7 dá 2. 2 mais 6 dá 8. O resultado é 8 mais x. Muito bem. Nada mal. Fizemos o C. Agora façamos o E. Temos 4 vezes M mais 7, menos 6 vezes 4 menos M. Vamos usar a propriedade distributiva. 4 vezes M é 4M, mais 4 vezes 7, que é 28. Agora podemos fazer de duas formas. Mas façamos desta maneira primeiro. Podemos ter menos 6 vezes 4 é 24, 6 vezes menos M é menos 6, M. Reparem. Podia ter simplesmente dito menos 6 e pôr um sinal positivo aqui. Mas prefiro fazer isto em duas fases. Primeiro resolvo o 6 e depois passo ao menos 1. Então, isto fica 4M mais 28. Depois distribuímos o sinal negativo. Podemos ver isto como menos 1 a multiplicar por tudo isto. menos 1 vezes 24 é menos 24, menos 1 menos 6M é mais 6M. Agora somamos os termos M. 4M mais 6M é 10M. Depois somamos os termos constantes. 28 menos 24 é igual a mais 4. Ok, deixamos um pouco. Use a propriedade distributiva para simplificar as frações que se seguem. Vou resolvê-las intercaladas novamente. A primeira é a 8X mais 12 sobre 4. Ao dizer para usarmos a propriedade distributiva, está a dizer-nos para dividir tudo isto por 4. Para dividirmos tudo por 4. Temos de dividir cada um dos números por 4. Podemos dizer que isto é o mesmo que 1 quarto vezes 8X mais 12. Estas duas expressões são equivalentes. Aqui multiplicamos cada número por 1 quarto e aqui dividimos cada um deles por 4. Se fizermos assim, isto é igual a 8X sobre 4 mais 12 sobre 4. É praticamente um exercício de soma de frações invertidos. 8 a dividir por 4 é igual a 2X mais 3. Esta é uma forma de resolver o exercício. Ou então, podemos fazê-lo desta forma. 1 quarto vezes 8X é 2X mais 1 quarto vezes 12, que é 3. Em qualquer caso, o resultado é sempre o mesmo. C. Temos 11X mais 12 sobre 2. Tal como aqui, podemos dizer que isto é o mesmo que 11 sobre 2X. Se quisermos, ou 11X sobre 2. Mais 12 sobre 2. Mais 6. Vamos fazer mais um. É. Este parece interessante. Começamos com um sinal negativo. E depois temos 6Z menos 2 sobre 3. Podemos dizer que isto é o mesmo que menos 1 terço vezes 6Z menos 2. Estas duas expressões são equivalentes. Isto é o mesmo que menos 1 terço. Até podemos imaginar um aqui, se quisermos. Menos 1 terço vezes 6Z menos 2. Depois, é só usar a propriedade distributiva. Menos 1 terço vezes 6Z é igual a menos 2Z. Menos 1 terço vezes menos 2. Os sinais de menos cortam-se. Dá mais 2 terços. E já está.